E aí, Piazada, beleza? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Show de bola! E aí, Piazada, viram o vídeo ali sobre a pontuação ambiental, né? Eu preciso de um farm? Como que vai ser? Vai ser top, né, Piazada? Vai ser muito show, né? Agora o negócio vai ser top mesmo, né? Que beleza, Piazada. Quem não viu, vai lá no meu canal e confira lá, né? Pontuação ambiental. Mas vamos ver os vídeos de hoje. Vamos ver no vídeo de hoje os mods, né? Então, vamos ver os mods que saíram hoje no Mod Hub, né? Mas já deixa, né? Antes disso, já deixa o seu like lá, né? Se inscreve no nosso canal, né? Dão aquela força lá pra nós, que isso aí ajuda bastante, beleza? Não custa nada e pra nós isso aí vale muita coisa, beleza? Então, vamos já direto nos tratores pequenos, que nós temos um Massa e Ferguson aqui, ó. O 5.700M, ó, custando 60 mil reais. Nós temos aqui o Massa e Ferguson 55, né? Que, na verdade, já é um modelo diferente, né? Não tem outro aqui, quero ver, tem esse outro aqui, o AL, ó, o 3.700M, né? Custa um pouquinho menos ainda, mas também um pouco menor, né? Esse já é um pouquinho maior, no caso, né? De 115 a 137 HPs. Esse aqui ainda já é um pouquinho maior, então, esse Massa aí. Peso, sim e não, peso frontal. Pneus, né? Configurações de pneus, telebor, misto, padrões aí do jogo, né? Configurações de rodas também, ó, tem várias configurações, né? Paralamas, né? Você pode colocar um paralama um pouquinho maior. Pá carregadeira, daqui que dá a Howard. Tem várias opções aqui, ó. Aqui, ó. E, ó, temos algumas opções de cores, né? Aquelas opções, padrões da Massa e Ferguson, né? Olha o detalhezinho, ali. Aqui da grade, aqui do motor, né? E a cor da roda. Olha só Até peguei aqui já pra nós dar uma olhada Show, né? Iluminação Ela tem animação nas duas portas Muito show, pesado Top o tratorzinho, hein? Olha só Nos vários nós temos esse trator de esteira aqui, o D6, né? Custando 350 mil Ele veio com a marca Leezer Mas aqui na descrição ela diz que é pra PC Confirme aí pra mim, né? O pessoal dos consoles aí se ele foi mesmo para os consoles, tá? Olha só Ele é muito bom de dirigir Bem gostoso Não é como qualquer molde de trator de esteira É bem bom Ele não tem opcional nenhum Motorização, então, de 182 cavalos Na verdade ele tem as combinações deles aqui, né? Que é essa lâmina aqui Ela fica nos niveladores 2450 4.3 metros de largura Não tem configuração também E tem esse arado aqui, né? Fica nos arados, né? Esse pé de pato aqui, né? Fica nos arados Custando 9.500 4 metros de largura Também não tem configuração nenhuma Já tinha pego aqui Pra gente dar uma olhada Muito show de bola Olha o interior Muito show Espelhinho no centro ali Ele tem um ronco de trator Mas é muito bem Muito bem feito Eu só não achei aqui ainda Pra ele girar pro lado, né? Ele tem até o pistão ali, ó Pra fazer a lâmina girar pro lado Mas ele é só pra cima e pra baixo Ele torce pra cima e pra baixo Ou sobe e desce, ó Daí tudo E atrás você baixa como uma ferramenta, né? E tem condição de criar campo daí também Show, né? Pena que é caro isso aqui, né? Mas bem legal você ter em casa isso aqui, hein? Nossa senhora Bem gostoso de dirigir Não é difícil, não Uma pesada Veio um caminhão Fênix, né? O Tatra Fênix aqui Autoload Ele tem carroceria e autoload Custa 129 mil Tá? É um pacote Deveria vir mais coisas Mas eu procurei, procurei, procurei E não achei Tá? Se alguém achar Deixa nos comentários aí Onde é que tá, tá? Esse aqui é autoload, tá? Ah... Pra todas aí as... Ah... Os pallets, né? Pra todas as pallets, produções Enfim Pneus, né? Configurações, pneus Nada demais Tem as opções de cores Padrões do jogo E cor da roda também Tá? Eu até peguei ele aqui, ó Já vamos dar uma olhada Né? Beleza? Interior Acionando Uma boa visão ali Dos espelhos, né? E aqui é assim, né? Ele é basicamente Pegar o... Caminhão normal aí Pra carreta E colocar esse... Essa carroceria em cima Daí aqui Você vai dar o comando Pra carregar, ó Ele já Conecta as cintas de tensão Aí, né? Você pode Com o botão Contro Da direita E J Você desativa O... As fitas de tensão Ali, né? Pra elas não serem automáticas Daí você tem que fazer Manual Médio, ó E Contro Direito De novo Elas ficam Automáticas Daí, ó Nesse pacote Então viria Esse aqui Viria mais um trailer, né? Da Auto Load também Pra você colocar atrás Aqui, né? E viria também Um MEN Um caminhão MEN Pra mesma função Com a mesma função Mas eu não encontrei Não achei em lugar nenhum Não olhei em todos os lugares Mas os lugares mais óbvios Que poderia estar Eu não achei E nem lá nas marcas, né? Então... Não faço ideia Beleza, pesada? Mas é muito top Esse mod aqui, hein? Olha aí, pesada Que show Aqui, ó Temos dois Jipinhos, né? Dei um pacote aqui Com os dois jipinhos Os mesmos Né? Da... Padrões, né? O John Deere e Mainda Que são Auto Load Olha que top, hein, pesado Então os dois são Auto Load E são mais barato Que os padrões do jogo E tem opções de cores também Então aqui você tem que ir configurado Aí, ó Terceiro ponto, né? E o Auto Load ativado Você vai ter que... Aí Auto Load com o terceiro ponto também, ó Tá? Cores, né? Então tem alguns tipos de cores, né? Interno E... Rodas Tá vendo aí? Show, hein? O jipinho desse é bom O Mainda aqui também, né? Eles são todos pro... A mesma coisa, né? Só escolhe o Auto Load ali Algumas cores, né? Opções de cores, ó Show de bola, né? Esse aqui, 12.500 Outro, 15.000, ó Daí aqui, assim, ó Esse aqui é o Dodge on Gear, né? Então tá bonitinho, ó Certinho isso aqui A função é a mesma, né? Que os outros Auto Loads Que nós temos aí Para os consoles, né? Você chega perto Não precisa dar comando nenhum Ele carrega, tá? Ele vai carregar aí Quase 6.000 litros, né? E descarregar Você só dá o comando Pra descarregar Ele vai descarregar, ó Pois Chega, traz de novo aqui, ó E carrega O pessoal dos consoles aí Que estavam Querendo Auto Load Agora nós temos Vários e vários modelos De Auto Load, né? Temos outro Auto Load Agora um carregador de fardo É esse aqui da Lizard, né? O XT2 Outloader A 16.000 Para fardos quadrados E redondos Preciso de um trator De 150 cavalos Ele também tem a animação, né? Aqui do lado Você pode colocar O marcador de área No caso, né? Onde que ele vai Tá dando ali O gatilho Para carregar, né? Então tem as opções De rodas Telegor BKT Verde Stein E o design Vai incluir Essa grade aqui Para separar Os fardos, né? Um separador ali, ó Muito show, hein? Nos espalhadores Strume Tem esse espalhador Da Buffalo Que custando 62.500 Porém, ele pode ser Transformado Apenas numa Carretinha normal No caso, para carregar Forragens Daí também, ó Palha, forragem Silagem Ela espalha a 14 metros Tá? Tem capacidade de 24 Metros cúbicos E precisa de trator De 160 cavalos Então aqui Ele já puxa Como carretinha, né? Normal Aí você tem que Colocar aqui Nas configurações Então ele como Como um espalhador De Strume As rodas, né? Tem algumas opções De rodas Telegor Michelin BKT Verde Stein E voltando ao Telegor As configurações De rodas também Padrões E largas Design Ele vai incluir Então duas luzes De trabalho aqui, ó Uma de cada lado Aí, né? Para ter uma iluminação Melhor aí Para os lados, ó Mais a placa, né? Custando 62.500 Um precinho razoável Nas ferramentas frontais Tem essa forquilha Para fardos Aqui, custando 16.000 É um tipo Que eu já usava No 19 Muito bom Para você trabalhar Com fardos, né? Você Larga ele Em cima Dos fardos, né? Principalmente quadrados Isso é bem melhor Para trabalhar Com os fardos quadrados Redondo até vai Mas não é apropriado Isso aqui é Para os quadrados Aí você deslobra Esses ganchos Aqui vão se prender Nos fardos Aí fica Muito bom Para se trabalhar Com eles E esse aqui Você coloca Tanto no trator Quanto na Manipulador telescópico Ou na pá carregadeira E daí Ainda tem as cores Padrões Então As cores padrões Aí do jogo Olha só Muito show Custando 16.000 Nos reboques Nós temos Esse da Dengler O SKM209 É basculante Custando 55.500 Para todas as culturas E tem então Uma capacidade expansiva De 40 a 50 metros cúbicos Ele é para caminhão Ou você pode usar Com dólar E daí No trator Dois eixos Basculante Pneus Tem configurações De pneus Rodas O design Ele vai incluir Um Um vidro Aqui nessa grade Para você não perder Os grãos No meio do caminho Quase nem dá Para perceber E A extensão Aqui Que você pode pegar Uma extensão Um pouco menor De 40 metros cúbicos E diminui 15.000 No teu No teu preço E a cor principal Que tem várias cores Então aqui E cor da roda Prata e branco Muito show E olha só Temos mais modes De autoload Para os consoles Também Então agora Está vindo um monte Né Temos então O sistema De runner Aqui Com dois Com duas plataformas Uma 34.000 litros Ele vai para todas As produções Das fábricas Aqui Todas as produções No mesmo sisteminha Daquele Dos outros Ele vai criar Aquelas caixas De papelão Eu não tenho O sistema E-to-runner Aqui agora Para demonstrar Para vocês Aqui Para engatar Ele aqui Mas vai com o sisteminha E-to-runner Aquele pack Do E-to-runner Ou com aquele outro Mode Com qualquer mode Dos E-to-runner É Então Você tem as cores Então Alguns tipos De cores Não são as padrões Do jogo Mas você tem Alguns tipos Aqui 34.000 litros Capacidade Boa Inclusive Tem aquele Mode Do Phoenix Tatra Que é com o sistema E-to-runner Ele fica bom Isso aqui E tem esse outro Que é para os líquidos Ele tem 13.500 litros Então vai Fertilizante líquido Aervicida Combustível Água E o Aditivo Para silagem Ele acaba Criando esses Barrilzinhos Aqui em cima Essa animação Desses barrilzinhos Aqui em cima Para você Levar os Líquidos Só que daí Os líquidos Você tem que escolher O que você vai levar Então aqui Fertilizante líquido Herbicida Diesel Água E aditivo Para silagem E daí Claro Para combinar Você também pode Trocar as cores Muito show Baratinho Essas aqui Então Vale a pena Ainda nos Vários Nós temos Esse tanque De combustível Da Lizard Aqui Ele é um tanque Móvel Projetado Para você Trabalhar Com 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 Cifricultura Exploração De madeiras Então ele tem 970 litros Quer dizer A capacidade De 970 litros Custa 3.500 Olha só E esse aqui Você carrega Daí Com as gruas Lá com os Carregadores De troncos De madeira Você consegue Carregar E levar Para a floresta Para você Recarregar Teus Teus Combustíveis Das tuas Máquinas O design Dele vai mudar Então Incluir Esse outro Detalhe Aqui em cima Certo Para facilitar Para você Pegar Com aquelas Gruas Você pode Colocar As marcas Dos Harversers Hotner Lizard Ponce John Deere Tem Algumas Que são As máquinas Para explorar Madeira E também Você pode Incluir Um número Nele Dois Números E temos As cores Padrões Então Dictada John Deere Aqui Pronto Ah E esse aqui Para vocês Abastecer Vocês tem que Levar no Poço e combustível Entrar dentro Desse Tanque Não sei como Que entra Porque não tem Porta Brincadeiras A parte Esse aqui É aquele sistema Que você entra Como se fosse Um veículo Você entra E dá o comando Para recarregar O tanque Você recarrega Beleza Sai Bota no teu Caminhão E leva lá Para o pomato Para carregar As máquinas Nos tanques De adubos Tem um pacote De espalhadores Da Bomec Iguais Aos padrões Do jogo Iguais Vírgula Entre aspas Esse aqui Ele é só 30 metros De largura Espalhamento Só 30 metros De largura Que é o padrão Do jogo O outro Mesmo preço Ele tem Uma largura Então De 30 metros Ou 24 Você vai escolher A largura Dele Então no caso Você vai Diminuir Que ele Normal É 30 metros Mas você tem A possibilidade De você Diminuir Para 24 metros Só que Aqui não aparece Nada Não tem nenhuma Animação Que mostra Que vai Vai ficar Menor Então ele Simplesmente Ele deve Cortar O fornecimento O fornecimento De adubo Aqui Para essas Outras Mangueiras Mais da Ponta E diminuir O tamanho Deve ser Apenas isso Mas Eu sei Pelo menos Que tem A opção Ali O comando Você diminuir A largura De trabalho Com outras Ferramentas Ali Com o Pulverizador Agora Eu não me recordo Se esses Aqui Tem Se esses Aqui Tem Essa função Também De diminuir A largura De trabalho Não sei Pode até ser Que não tenha E por isso Veio esse Mode Com essa função De diminuir A largura De trabalho De 30 Que é o normal Ele vai para 24 Todos Tem essa função Esse 18 Vem para 15 E esse outro É de 21 E você pode Diminuir Para 15 O preço É o mesmo Dos padrões Do jogo Só tem Essa diferença Aqui Nos arados Tem esse Da Agro Mas Aqui 2 metros E meio De largura Precisa De um trator De 150 cavalos 14 mil Ele é Quase igual A esse outro Esse aqui Precisa um trator Um pouquinho maior E 2 metros E meio Só que esse Não tem Configuração Nenhuma É assim Esse é o padrão Do jogo Porém O Mode Ele tem Essas lâminas Aqui Você pode Colocar elas Apenas umas Como eu vou chamar De estria Sei lá Estreado Isso aqui Você tem Essa opção De deixar Eles Assim Com Essas Estrias Aqui Né E acho Que o preço 14 mil E esse Outro 16 mil Também Um pouquinho Mais barato Nos pesos Hoje Nós temos 4 modes De peso Tem bastante Coisa Aqui 3 são Para Consoles Também E um É só Para PC Esse Esse Da John Deere 1900 A única Coisa Que ele Tem Essas Guias Aqui Do lado Uma De cada Lado E Alguns Tipos De cores Que você Pode Colocar Custa 1900 Por 900 Quilo O Outro Pacote É Esse Aqui Da Leaser 600 Quilos 800 Quilos E 800 Quilos Também 2 800 Mais Aqui O peso Ah Não 1200 É Que eu Estava Olhando Estava Olhando Aqui Mas Não É Aqui 800 600 800 E 1200 Quilos Eu Estava Olhando Aqui Esse Último Aqui Não Mudou 505 560 705 O Que Tem Aqui Eles Tem Só Cor Padrão Do Jogo Inclusive Tem Também Aqui Para Você Ver Se Está O Peso Na Frente Ou Não Esse Outro Aqui É Só Para PC Esse Tem Um Diferencial Que Ele Tem Uma Luz Ele Tem Um Farol Aqui Do Lado Além Do Refletor Ele Tem Um Farol Aqui Também As Opções De Cores Padrões Do Jogo Design Essas Negocinhas Aqui E Esse Tem Um Farol Aqui Na Frente Para A Pesos Estão Pouco Iluminação Esse Aqui Já Vai Ajudar Um Pouco Mais Esse Custa 3.500 Por 2 Toneladas E Meio Praticamente O Outro Pacote De Pesos É Esses Outros Aqui Estão Custando De 690 Até 1090 Temos Dois Tipos Só Opções De E Esse Aqui Da Também Além Das Cores Ele Inclui O Negócio Com Reboque Aqui Na Frente Aqui O Engato Com Reboque Aqui Na Frente Também Esse Mode Aqui Pesada Ele Vai Desativar O Pisca Automaticamente Então Quem Gosta De Usar O Pisca Para Fazer As Voltas Ele Desliga Automaticamente Ligou Pisca Fez A Curva Ele Vai Desligar Automaticamente É O Que É O Que Acontece Hoje Em Dia Nos Veículos Modernos Né Esse Mode Aqui Então É O Snap De Construção O Que Ele Vai Fazer Ele Vai Te Ajudar A Construir Né Que Aqui Você Normal Você Tem Gira Leva Para Tudo Quanto É Lado Sem Problema Nenhum Gira Normalmente Livre Sem Problema Nenhum Né Agora Se Eu For No R Vou Ajustar O Angulo De Votação Eu Consigo Ajustar Para 1 Grau Aí Eu Coloco Aqui Ele Vai Dando Umas Travadinhas Né Que É 1 Grau Sempre Você Fazer O Encaixo Melhor 5 Eu Tenho Que Pegar Aqui De Novo É Um Pouquinho Maior Agora 11 25 22 E 0 45 Graus Vou Ter Que Pegar De Novo Para Ele Funcionar 45 Graus Agora E 90 Graus Que Para Você Facilitar Os Encaixam Então Tem Vários Ângulos A 15 25 E 90 E No G No G É Para Você Movimentar Ele Livremente Assim Então Você Consegue De Meio Metro Olha Vai Dando De Novo Uma Trancadinha 1 Metro 2 Metros Agora Já Um Pouquinho Mais Né Então Esse É Para Você Encaixar Bem Certinho Uma Construção Do Ladinho Da Outra E Não Ter Erro Da 3 Metros 4 E Até 5 Metros Até 5 Metros Então Olha Aqui 5 Metros O Salto Que Dá Né Muito Show Né Para Deixar Bem Bonitinho Né Não Ter Erro De Uma Construção Ficar Por Cima Da Outra E Aproveitando Que Chiqueirão Velho Aqui Muito Bacana Esse Chiqueirão Hein Bem Show De Bola Chiqueirão Para 80 Porcos 49 800 Você Faz Alimentação Ali Dentro E Com Ele Vai Vim O Silo A Extensão Aqui Ó Daí Você Vai Ter Que Essa Extensão Aqui Deixa Ver Não Tá Ligado Meus Ângulos Aqui Por Que Ele Tá De Sacanagem Então É Porque Deve Ser Assim Mesmo Colocação Que Deve De Ser Assim Mesmo Que Os Outas O Modo Anterior Não Tá Ligado Então Isso Aqui Pra Você Trazer O Strume Lá De Dentro Colocar Aqui Coloca Os Animais Aqui A Por Caiada Alimenta Aqui Ele Tem Animação Aqui Também Vamos Ver Aí Ó Então Para Você Tirar O Adubo Líquido Abra A Tampa Aqui Do Boeiro E Retira O Adubo Líquido Muito Show Olha Aqui Pesadência Aqui Um Outro Monte Que Eu Achei Interessante Um Centro De Reciclagem Ele Vem Dois Mords Esse Aqui É O Que Tem Os Pontos De Venda De Tá Você Você Vender Vários Produtos Como Vocês Podem Olhar Do Lado Várias Produções Batatas Queijo Madeira Grama Capim Enfim Várias E Várias Coisas né vamos instalar ele aqui e vamos ver o outro daí o outro fica nas ferramentas esse aqui ele não tem ponto de venda mas esse aqui serviria para você recarregar o teu os outros rebockers outros containers enfim né você vem aqui com uma empilhadeira encosta aí o caminhão de ré aqui né do lado ou do outro né uma caçamba enfim alguma coisa e você vai tá recarregando ele né com a a sua carregadeira empilhadeira você vai subir aí e recarregar os os seus maquinários e esse aqui é o ponto de venda certinho animação bonitinha né aqui tem também a esse abre para o lado daí então aqui tem que ver o outro aqui dentro dos pontos de venda ó e os fardos de álomo sei lá silage né os cavaco produto de de fábrica né os alimentos e as produções né que no caso é um centro de reciclagem né então essas coisas aqui é as coisas que você não não serve tá jogando fora né não é que serve como ponto de venda mesmo normal né aqui é outras coisas sei lá o que que é isso aí móvel a lã né na verdade aqui é decoração né esses detalhezinhos aqui né então tudo aqui é um ponto de venda para um deu para uma determinada produção né mas muito legal né de cachorro de bola cara nós silo tem esse silo com 100 mil litros de capacidade custando 55 mil esse aqui tem as animações ali bonitinho esse é um torão né você vai guardar o duas coisas ali não vamos ver aqui o que que vai aqui para descarregar ou é para carregar e então ele vai depositar as beterrabas no subsolo né vamos ver esse aqui a esse é para carregar o caminhão né então o outro seria para para descarregar o caminhão beleza vamos ver o que que é esse aqui e aí esse aqui desliga os marcadores de área ó a porta bonitinho massa cheio de animação aqui é só o tiger né então para carregar e descarregar deve ser né e aqui nos beleza aqui aí ele abre o meu deus do céu quanta coisa tá lá que bonitinho cara esse aqui e aqui luz interna nossa quanto detalhe a luz interna a luz externa a luz externa meu deus quanta coisa cara muita 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 coisa a senhora para descarregar é só esse marcador de área no centro ali o pequenininho hein é que eu passei bem em cima mesmo dessa rampa aí aí mas que show em tijolinha à vista né mas bagual poucaает pequena é ó quando os carros que o jogou ia e dia olha programou é toda bem o através para aqui é o gatilho da oficina da oficina né propriamente dito é acho que não tem animação nenhuma eu tava eu tava esperançoso que esses elevador funcionaria pelo menos pelo preço né mas olha só nos golpões tem esse pequenininho aqui de madeira custando dois mil reais é pequenininho dois para dois lugares tem luz tudo funciona funcional também né as luzes bonitinho pequenininho é baratinho olha só aqui ó temos nas produções um silo é que vai pegar palha para produzir restolho por 125 mil 30 mil reais quando o negócio aqui nessa receita tem luz que que é a tudo isso aqui ó tem luz o que que é tudo aqui maluco olha fica muito bom é isso aí olha parece que eu acho que não é um bom é mais muito bobo legal beleza mas é meio estranho né a função dele ó você vai pegar palha e ó você vai pegar palha para produzir restolho meio louco né com o negócio aqui não tem isso ali ó tem luz que tu quer tudo isso aqui Ah, deve ser para ligar os marcadores de área ali, né? Acender luz. Ah, é só... Ah, sim, aqui tem essa marcação embaixo aqui, né? Muito legal. Por 20 mil nós temos uma fábrica de donuts. Olha aqui, vai entrar com ovo, farinha e açúcar. Uma receita simples para sair donuts. Farinha, açúcar e ovo e sai donuts. Que show! Deve de ter ponto de venda para donuts, né? Tem aqui, ó. Não tem, mas deve ter saído alguma coisa, né? Ele aparece como produção, vamos ver aqui. Produção, pontos de venda. Ah, tem aqui, ó. A casinha para vender os donuts, olha só. Que show! Veio também essa pequena casa aqui de tijolos, ó. Casinha de tijolo com função para dormir, né? Bonitinha, 40 mil. Cadê aqui? 40 mil, né? Só com a função para dormir, ó. Ele não tem o... O tiger para você trocar de roupa, né? Então essa aqui, nem trocar de roupa você vai conseguir nessa casa aqui. Meu Deus! Os animais, os animais aqui, nós temos duas caixas de abelha, ó. Custando 2 mil reais cada uma. Caixinha de abelha de madeira Madeira velha, sem pintar Diferente das outras que a gente tem Um pouquinho Um pouco diferente, olha só Legal, bonitinhas Apesar de que interessante isso aqui Se funcionar, esse aqui vai ser um molde muito show também Ele é um galpão aqui Para você deixar as produções de vocês automática Para essas produções aqui de ovelha Ele, você conseguir programar ele como uma fábrica Que daí você manda vender ou distribuir Então você tem para ovelhas, galinhas e abelhas Eu botei galinhas ali Vamos colocar aqui para nós ver 500 pila cada um Ele é a mesma coisa Só que você tem que pegar ele diferente De cada um Para cada estábulo, no caso, tem o seu Então você vai pegar aqui, no meu caso, galinha Para funcionar, diz ele que você vai ter que colocar aqui o marcador de área Sobre o marcador de área aqui também Então, a gente vai colocar, sei lá Ou aqui, melhor ainda Deixar bonitinho do jeito que a gente preferir Vamos ver se esse negócio vai funcionar Isso aqui só funciona com novos paletes Se você colocar e já tiver paletes aqui Ele não vai entender e não vai enviar para onde tem que enviar Então, agora, os novos paletes que foram gerados aqui Ele vai entender Vamos ver o que é tudo esse negócio aqui Aqui ele não faz nada Não sei Vamos ver desse lado aqui Tá aqui Será que isso aqui era para estar lá do outro lado? Talvez, né? Então, está aqui Entra ovo, sai ovo E você vai mandar para ele armazenar Vender ou distribuir Armazenar ele tem 5 mil litros de capacidade Então, ele tem um pouquinho de capacidade de armazenamento Um pouco você também pode deixar ele aqui Ou simplesmente distribuir, né? Que nesse caso aqui ele vai distribuir para onde que eu preciso Precisa aqui para essa confeitaria de donuts, né? Então, eu vou mandar Vou ativar aqui, né? Para ele produzir Lá os dantes E aqui eu vou ativar também Para ir colocar o modo de saída Distribuir Vamos ver Agora nós vamos ver se vai para lá mesmo Deixa eu fechar aqui E vamos acelerar o tempo aqui, né? É Está aparecendo ali Está gerando ali E está sumindo Para algum lugar está indo, né? Vamos ver aqui Ele está distribuindo, ó Ele veio para cá, é Está vindo, ó Então, ele está vindo para a fábrica de dumps, ó Olha que show Gostei 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 Vai facilitar o nosso serviço, hein? Olha aqui, ó Está vindo para cá, ó É, olha que show Muito top, hein, pesada Só que não está ficando Ó, tem alguns que estão ficando Não está saindo tudo, não Se é que talvez eu Porque está indo muito rápido Aqui, deixa eu só amanhecer aqui Ah, é, ó Porque eu estava indo muito rápido Daí, ó O negócio de descarga aqui, ó A animação de descarga Não estava vencendo a quantidade Que estava produzindo de ovo, né? Agora foi, ó Tudo tranquilo Vamos até abrir aqui para nós ver Lá Foi, ó 5.300, é Foi tudo para lá Que show, hein, pesada Mas gostei Esses aqui, então Os mods de hoje, né? Muito top Vou ficando por aqui, tá? Não se esqueça, pesada aí, né? De se inscrever no nosso canal, né? Dá aquela coisa para nós lá Beleza? E deixa o like aí E também compartilha o vídeo Beleza? Aquele abraço para vocês Até o próximo vídeo Fui! Tchau! Fui! Tchau! Tchau! Tchau!